Bom dia pessoal, Coffee Time. Esse formato aqui é um formato quibado da Dodger Lee, do Press Hard to Continue e do Dexterity Bonus. É um videozinho sem edição, sem nada, somente falando mesmo alguma coisa, algum tema que me interessar. E eu vou tentar, pode ser que eu faça todo dia de manhã, pode ser que eu nunca mais faça, não sei, não vou garantir nada. Mas é um formatinho simples e rápido de ser feito. Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa que é bem pertinente, para o primeiro Coffee Time, eu vou falar sobre cafeína. Eu dei uma pesquisada que eu tinha algumas dúvidas sobre cafeína do ponto de vista objetivo. Eu uso cafeína há bastante tempo, sei o efeito que ela faz em mim, mas faltava dados objetivos. E eu dei uma olhadinha e encontrei umas coisas bastante interessantes, bastante recentes. Eu olhei estudos de 2014 mesmo, que são os mais recentes que a gente tem, sobre a cafeína ligada a exercício. E achei umas coisas interessantes e queria falar com vocês. Então, num formato mais descontraído mesmo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre cafeína é que não é questão de consenso. É uma questão de praticamente unanimidade que ela aumenta o desempenho atlético, para todo esporte. Seja vôlei, futebol, basquete ou levantamento de peso, etc. E uma coisa que é interessante, a gente encontra uma unanimidade praticamente total, eu não consegui encontrar nenhum estudo que negasse isso, de melhora de desempenho em exercício resistido. Seja levantamento de peso, seja fisiculturistas amadores, que conseguiram aumentar cargas e tudo mais, a cafeína tem um efeito benéfico para isso. Então, principalmente para exercício resistido, é impressionante o tamanho da evidência científica que a gente tem da melhora com a cafeína pré-treino. Então, muitas vezes a gente fica procurando um pré-treino que... Será que isso é eficiente? Bom, a cafeína eu tenho certeza que é. E tem muita dúvida a respeito de cafeína, eu mesmo tinha muitas dúvidas. Uma delas era essa, de ter a certeza absoluta de que ela melhora o desempenho no exercício resistido, isso aí é absolutamente confirmado. E nós temos várias outras dúvidas. Por exemplo, uma das dúvidas seria a respeito de... A respeito da dose de cafeína, vamos colocar aí. Como vocês sabem, a Anvisa não permite mais de 420mg em uma única dose para suplementos pré-treino, ou suplementos de qualquer tipo. Mais de 420mg não é permitido por dose. Aí a gente sempre tem aquela imagem de que a Anvisa vai ser excessivamente conservadora, mas nesse caso a Anvisa não errou muito. Ela errou por fazer uma padronização, mas ela não errou muito. O que a gente vê em estudos, assim... Eu vou tentar colocar esses estudos depois na descrição do vídeo, mas se der tempo, eu coloco. Mas esses estudos, que eles trabalham, geralmente eles trabalham com 1, 3 e 5mg por quilo. Alguns trabalham com 2, 4 e 6 e alguns chegam a 7 ou 8, mas são mais raros. A maioria trabalha até 5mg, alguns trabalham até 6, assim, vários trabalham até 6. E aí a gente vê que a cafeína começa a ter efeito positivo a partir de 4, mais ou menos. Então, às vezes em 3 a gente já tem efeito positivo. Vários estudos com 3 a gente já tem efeito ergogênico. Doses menores do que 3mg por quilo não são efetivas. Então, isso aí para uma pessoa de 70kg são 210mg para uma pessoa de 70kg, que seria o cidadão médio. Então, o que a Anvisa permite, ela permite até 6mg por quilo para um indivíduo médio de 70kg. Então, não é um valor ruim, equivale a 5mg por quilo para uma pessoa de 84kg ou 4,3mg por quilo para uma pessoa de 96kg, que seria o meu caso. Eu calculei isso por causa de mim. Então, a dose da Anvisa não é uma dose ruim, não. Eu tomo, normalmente, antes do treino, eu tomo de 300mg e me sinto muito bem, porque eu já tomei mais, já tomei 420mg, eu achei que eu fiquei muito acelerado. Acho que é por causa da minha hiperatividade, então eu sou um pouco sensível à cafeína mesmo. E eu gosto de tomar. E eu gosto de continuar tomando café durante o dia. Me deixa mais desperto e mais alerta. Outra coisa que é interessante da gente saber é quanta cafeína que tem no café, no café líquido. Muita gente pergunta, fala, ao invés da cafeína anidra, que vem na cápsula, eu posso tomar café? Pode, o café tem muita cafeína. Um copinho americano, 150ml de café, ele vai ter mais ou menos 100mg de cafeína. Então, se você tomar isso, o café comum, corrido, arábica comum. Se você fizer um café bem forte, que ele vai ter uns 120 até 130mg por copinho pequeno, se você tomar dois copos de café, você está tomando praticamente 300mg de cafeína. Então, é uma dose já considerável, dependendo do peso e tudo mais, já é uma dose bem considerável, que dispensa o uso da cafeína anida, concentrada. E ela é muito bem absorvida pelo intestino, ela é um alcalóide, o alcalóide geralmente tem uma absorção boa. Então, funciona bem oralmente, ela funciona muito bem e tem um efeito realmente benéfico, isso é certeza. Aí, mais uma dúvida que a gente tem em relação à cafeína, talvez também seria o momento de tomar. Todo estudo, praticamente, trabalha com 60 minutos antes do exercício. A minha prática, 30 minutos é mais do que o suficiente. A cafeína, pelo menos em mim, ela age muito rápido. Então, 30 minutos eu acho que é mais do que o suficiente, não tem problema. Lembrando, assim, que eu estou fazendo uma análise dos estudos mais recentes. São quase todos os estudos, a maioria de maio até julho desse ano. Então, é coisa muito recente. E tem um estudo específico, que é um estudo bem interessante, que está aqui, que é uma dúvida que muita gente tem, que é o efeito da cafeína, da ingestão de cafeína, na resposta hormonal ao exercício resistido. Lógico, o exercício resistido eleva a testosterona, eleva a IGF-1, eleva diversos hormônios. E há muita dúvida, eu já vi muita gente levantando a questão de que a cafeína poderia baixar a testosterona. E aqui esse estudo diz o contrário. Esse estudo foi feito com universitários jovens saudáveis, que fazem exercícios. E eles fizeram exercícios de intensidade relativamente alta, 75% do 1RM deles. O 1RM é o máximo que você consegue levantar em um exercício. Então, eles fizeram exercícios de 10 repetições, de 75%. Eram 3 séries, aquela fichinha padrão. Isso daí gera resposta hormonal. Isso aí é conhecido que gera resposta hormonal já. E aí depois colheram sangue e tudo mais. E a dose foi, a gente teve dose, foi aquele padrão de, sem nada, uma dose média de 4mg, uma dose baixa de 2mg por quilo e uma dose alta de 6mg por quilo. Eles foram divididos em grupos e tudo mais. E um grupo placebo. E aí eles fizeram análise de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, testosterona, testosterona, cortisol, glicose e lactato. E eles fizeram os experimentos e tal, com uma boa base de confiança. Então, é um estudo bem desenhado. Um estudo bem desenhadinho assim. O grupo de indivíduos não era muito alto. Foram 12 indivíduos em cada intervenção, dose baixa, média e alta. Mas é um grupo suficiente. 12 é um grupo geralmente suficiente para ter uma confiabilidade interessante. Uma coisa interessante, o que eles tiveram de significativo? teve mais ácido graxo livre na corrente sanguínea antes do exercício com a cafeína, inclusive a dose baixa. O que isso quer dizer? Os dois grupos, o placebo e os que estavam tomando, tinham a mesma dieta. Então, o que isso quer dizer? Mobilização de gordura. Quer dizer que a cafeína colocou ácido graxo na corrente sanguínea para ser usado como fone de energia. Então, isso é mobilização de gordura. Excelente! E elevou a concentração de testosterona, tanto no tempo zero, ou seja, no momento que eles terminaram o exercício, 15 minutos e 30 depois. Então... Ou seja, ela elevou a testosterona. E ela também elevou o cortisol durante o exercício. E, bom, se vocês acompanham aí, cortisol no exercício não é ruim, pelo contrário, ele é bom. O cortisol durante o exercício é importante para promover as respostas que o organismo vai dar de hipertrofia. Se a gente não tem cortisol no exercício, a gente não tem resposta a esse cortisol. Então, quer dizer, é importante. Esse cortisol durante o exercício não é maléfico, ele não é problemático. E ainda mais acompanhado de uma elevação de testosterona que tem efeito oposto. O cortisol, ela é anabólica. Então, é interessante. E as respostas à insulina, a insulina na dose alta e média, foi um pouco menor. Então, quer dizer, a gente perde um pouquinho de resposta de insulina, sim. Para a fase de cutting, isso é ótimo. Para a fase de cutting, isso é excelente. Enquanto para a fase de bulking, isso talvez não seja tão interessante. Então, daí a gente tem vários estudos que falam de torque, força mesmo. E aqui um sobre dor muscular tardia, que é depois do treino. Naquela que vem no dia seguinte. E o estudo descobriu que melhora a performance. E que o uso repetido, assim, por vários dias, diminui a dor muscular tardia. O que permite uma capacidade de esforço melhor no dia seguinte. Então, é interessante também. Ela ajuda a diminuir dor tardia. O que mais que a gente tem aqui? Que eu vi que é interessante, né? Reduz a percepção de cansaço também. Isso aí é bem óbvio. Enfim, a gente tem uma grande gama de efeitos da cafeína. São bem interessantes e que podem ser obtidos até pelo próprio café mesmo. Bom, é isso daí. E hoje foi só um papo rápido aqui. Eu queria lembrar algumas coisas. Vou colocar os links dos artigos. Acho que eu não vou colocar nome e colocar a referência bibliográfica de cada um deles, não. Porque isso dá muito trabalho. E eu quero fazer uma coisa rápida. Então, eu vou colocar o link direto para os artigos. São todos do PubMed, porque fica mais fácil eu pesquisar no PubMed. Mas eu posso acabar pesquisando coisas assim. Então, eu acho que eu vou estar fazendo isso o mais frequente possível. Vou tentar repetir isso. É difícil, às vezes. Mas eu vou tentar repetir isso, porque é uma coisa rápida. Não me ocupa tanto tempo assim. E eu acho que é interessante ter mais vídeos aqui. Ter mais informação para vocês. E eu vou estar falando daqui. Eu vou estar falando basicamente do que eu quiser. É um momento livre que eu fico mais tranquilo para conversar. Mais uma conversa, um bate-papo mesmo. E, enquanto isso, eu vou tomando meu café. Para acabar de acordar. Ok? Beleza, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o gostei no vídeo. Isso ajuda demais. A maior parte das pessoas tem visto meu vídeo a partir da página inicial do YouTube. E se tiver mais likes, mais gente vê o meu vídeo. Então, isso é muito bom para mim. E outra coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem comentar qualquer coisa, entra no YouTube e comenta nos comentários do YouTube, que isso também é muito bom para mim, para que eu possa continuar fazendo vídeos. Porque se ninguém assiste, se ninguém comenta, não tem por que eu fazer esses vídeos. Então, eu dependo realmente de vocês compartilharem, mostrarem esse vídeo para mais gente, que isso me ajuda muito para eu continuar fazendo. É uma coisa que eu gosto demais. É muito gostoso fazer os vídeos. Infelizmente, eu não faço tantos quanto eu gostaria. Mas, quanto mais gente vê e quanto mais estímulo eu tiver, mais vídeos eu vou estar fazendo. Isso vai ser bom para mim, ser bom para todo mundo. Para quem gosta dos meus vídeos também vai ser bom. Então, é isso daí. Eu queria agradecer a todo mundo que assiste e todo mundo que apoia o meu trabalho aqui no YouTube. É isso daí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto